Música Muito bem, voltamos com o nosso programa aí NGT Kids É festa que contagia Agora é hora de papo de criança Ele já veio no nosso programa algumas vezes Já faz algum tempo, né Mas é sempre bom quando ele vem aqui no nosso programa, né Vamos receber com muito carinho no nosso papo de criança Vem pra cá, Duda Show Pode chegar, Duda Show Aí gente, eu quero ver agora Todo mundo aí, Lelaco Aí garotada, eu aprendi a cantar e dançar uma música Mas eu aprendi em vários idiomas Eu quero ver todo mundo cantando e dançando comigo, hein www.showdepalhaço.com.br Cabeça, ombro, coxa, perna e pé Cabeça, ombro, coxa, perna e pé Olhos, ouvidos, a boca e o nariz Cabeça, ombro, coxa, perna e pé Cabeça, ombro, coxa, perna e pé Olhos, ouvidos, a boca e o nariz Cabeça, ombro, coxa, perna e pé Perna e pé Agora nós vamos cantar em inglês Agora eu quero ver todo mundo comigo, hein? Assim, ó Head to the style, leg and foot Head to the style, leg and foot Eyes, ears, mouth and nose Head to the style, leg and foot, leg and foot Head to the style, leg and foot Head to the style, leg and foot Eyes, ears, mouth and nose Head to the style, leg and foot, leg and foot Arm for arm, waist and head Arm for arm, waist and head Eyes, ears, mouth and nose Head to the style, leg and foot, leg and foot Agora nós vamos cantar um pouquinho diferente em alemão É assim, ó Copi, Schulterschenkel, maintenvo Copi, Schulterschenkel, mantenvo Augen Ohren, Mundi und die Nasi Copi, Schulterschenkel, maintenvo Beinvo Augen Ohren, Mundi und die Nasi Copi, Schulterschenkel, thinlyvo Beinvo Arm und Unterar bem Agora nós vamos cantar em japonês Em japonês é assim, ó Ata makata momo su neaxi Ata makata momo su neaxi Memimi kuchihana Ata makata momo su neaxi su neaxi Ata makata momo su neaxi Ata makata momo su neaxi Memimi kuchihana Ata makata momo su neaxi su neaxi Agora nós vamos cantar em português novamente, assim ó Cabeça, ombro, coxa, perna e pé Olhos, ouvidos, a boca e o nariz Cabeça, ombro, coxa, perna e pé Cabeça, ombro, coxa, perna e pé Olhos, ouvidos, a boca e o nariz Cabeça, ombro, coxa, perna e pé Braço, antebraço, pulso e mão Olhos, ouvidos, a boca e o nariz Cabeça, ombro, coxa, perna e pé Perno e pé É fusca de pobre Vamos sentar Bem vindo O Duda é bom Porque o Duda é um palhaço gigante Duda você já andou de perna de pau? Não, não precisei Não dava muito certo Eu fui tentar, mas eu batia no teto Aí não deu muito certo não Passava de 3 metros de altura Passava de 3 metros, não dava certo não É melhor ficar só aí mesmo Mas assim, o Duda é show mais uma vez aqui no nosso programa Quero agradecer a sua presença, bom demais te receber Bacana estar aqui com você A gente sempre faz assim O possível e o possível para estar aqui com você mais vezes Mas é que é bem corrida a vida da gente Eu sei, a vida de palhaço não é fácil O pessoal pensa que brincadeira Mas é brincadeira mesmo É verdade Você sabe que assim A gente fala de palhaço, palhaçada, né Mas pra você ver, né Como a vida de palhaço não é fácil Tiririca tá lá? Tá Então não é fácil, meu gente Não, não é fácil não Não é fácil não E chegar lá também não é fácil Bem que eu tentei, mas eu não consegui É verdade, você tentou, né Eu tentei, é Eu fui candidato no mesmo ano que Tiririca foi Que ele foi candidato a deputado E também pela primeira vez Eu também tentei ser candidato a deputado Pela primeira vez também Vestido de Duda Vestido de Duda Vestido de Duda Quem quiser, entra lá no YouTube Procura lá, palhaço Duda, candidato no YouTube Que você vai ver E tá lá os vídeos, né Tá lá os vídeos Muito bem, olha Deixa eu aproveitar O contato do Duda Já vou até deixar o telefone de contato do Duda É 11 São Paulo 997657490, né Isso aí 997657490 Tem o site também, né Isso www.showdepalhaço.com.br Ei, bom demais Olha, perguntas Nossas Lelequettes Pro Duda show Que música de um cantor que você mais gosta? Uma música de um cantor que você mais gosta, Duda Uma música de um cantor que eu mais gosto Esse palhaço sou eu Nossa, Leleco Acertei? Não, você errou Eu errei É que assim A gente é palhaço Então a gente gosta do oposto da gente Ah, os ritmos Você gosta de música sertaneja? Eu gosto Você gosta de funk? Mais ou menos Assim, ó O bonde passou A novinha observou Todos sabem, né Ah, é ótimo Mas então você gosta do bonde Também gosto do bonde Também gosto Na verdade o palhaço gosta de tudo De tudo O palhaço gosta de tudo Tudo que é música Que é música boa Que fala de Que tem uma boa letra A gente curte, né Tudo que traz a infância Coisa saudável Pra infância A gente gosta Muito bem respondida Pergunta, Taline Você já foi em um país muito, mas muito legal Que você gostou de querer voltar Ah, eu já fui no país muito legal, Lelé Muito legal Muito legal Palhaço Holândia Não, não Eu já fui no Paraguai Eu sei, é logo ali Eu também já fui no Paraguai Você já foi também? Meu filho eu passei naquela ponte da cidade do leste Isso A ponte da amizade E isso, todo mundo passa correndo Isso E as compras querendo voar Isso, exatamente Mas eu fui, foi bom Eu quero voltar lá Eu também preciso voltar lá Preciso me marcar Pergunta Que comida que eu mais gosto? Ah, eu gosto Uma comida que eu comi ontem Lasanha Não Lagosta Lagosta eu não gosto Lagosta Eu gosto de pizza Pizza? É, eu gosto de pizza Muito bem Pergunta Como é que você aprende a falar essas línguas? Ah, o Aka Waka Shona Shufusk Ah Como que foi? O Head to the Style of the Game Fuss? Foi o Gugu Não, não Pior que não foi Aqui na minha época de criança Que palhaço também já foi criança Você sabe, né? Palhaço já foi criança um dia Mas aí na escolinha A gente aprendia essas musiquinhas E aí eu até lembro Aí eu lembrei dessa música De quando eu tava Aí eu fiz um arranjo Fiz uma versão diferente Registrei a versão Antes que algum colega nosso Mais famoso Tente Tente pegar a versão Eu já registrei Já registrei Deixamos bem claro isso É lógico Aí eu peguei e registrei A versão que eu fiz E ficou ótima, né? Ficou bom Ficou bom Olha, muito bem Eu quero agradecer a presença Do Duda Show Aqui no nosso papo de criança Pedi pra você Porque quando dá ele volta, né? Volta, volta A gente dá um jeitinho E volta Mas eu quero desejar sucesso Pra Duda Show Pra nós Pra nós Pra nós todos Pra nós palhaços Eu tenho que ir embora Mas amanhã eu volto com mais NGT Kids Reze, ore Fale com o papai do céu Agradeça a ele todos os dias Por tudo que ele tem feito E vai fazer na sua vida Vamos acreditar Um Brasil melhor, não é verdade? Isso aí Vamos torcer pra isso Então vamos confiar Acreditar Que tudo será bem melhor Beijo, vovó Beijo, Lelecão Lelecates Mascote, Gabi Camille Até amanhã E mais Duda Show Aqui no palco Cantando pra gente É isso aí Eu vou embora Tchau, Brasil Agora Até amanhã Vamos ver O que vem aí pra gente agora O que será que vem pra gente agora Cantar Agora Cadê a palminha da voz Que só Ai, hein, gente Não é imitação do Padre Marcelo não, hein Mas eu quero ver todo mundo agora Dançando comigo, hein A ginástica do rock e pop Eu danço rock e pop Eu danço rock e pop Rock e pop é tão legal Eu ponho a mão esquerda dentro Eu ponho a mão esquerda dentro E levanto assim agora Eu danço rock e pop Eu danço rock e pop Rock e pop é tão legal Eu ponho a mão esquerda dentro Eu ponho a mão esquerda fora Eu ponho a mão esquerda dentro E levanto assim agora Eu danço rock e pop Eu danço rock e pop Rock e pop é tão legal Rock e pop é tão legal Eu ponho o pé direito dentro Eu ponho o pé direito fora Eu ponho o pé direito dentro E levanto assim agora Eu danço rock e pop Eu danço rock e pop Rock e pop é tão legal Rock e pop é tão legal Eu ponho o pé esquerdo dentro, eu ponho o pé esquerdo fora Eu ponho o pé esquerdo dentro e levanto assim agora Eu danço rock e pop Eu danço rock e pop Rock e pop é tão legal Rock e pop é tão legal Eu cumprimento da direita, eu cumprimento da esquerda Eu cumprimento todo mundo e me alegro lá no fundo Eu danço rock e pop Eu danço rock e pop Rock e pop é tão legal Eu dou um pulinho pra frente, eu dou um pulinho pra trás Eu dou um pulinho pra frente e rebola sim Agora eu danço rock e pop Eu danço rock e pop Rock e pop é tão legal Eu danço rock e pop Eu danço rock e pop Rock e pop é tão legal